Gente, hoje eu vim aqui no Tower of Rage pra fazer um desafio! Vai ser dupla, eu e o meu pai versus o Sr. Victor e o Iromago! E o detalhe, gente, é que as duplas só podem andar juntas! Se alguém cair, o parceiro tem que cair junto, não pode continuar subindo! Que isso, pai? Não cai! E a dupla que chegar mais alto vai ser a dupla ganhadora! E essa bananinha aqui no meio é café com leite! Aqui no meio, do lado do outro aqui... Isso, a bananinha é o árbitro, assim, ó, gente, de frente, que nem luta, assim, ó! De frente, de frente, de luta, de frente! Sabe as lutas de MMA, assim, ó? Vem Dudu! Vai lá, Duduzão! Isso, é assim, ó! Sem golpe baixo! Sem pular! Oh, não, 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 calma aí, sem pular não! Sem pular não dá, calma aí! Sem usar mola, sem usar qualquer tipo de hack, sem efeito, sem comprar nada da loja, beleza? Beleza! Sem golpe baixo, ficar... É, golpe baixo a gente não quer, a gente quer ir lá em cima, nada de baixo! Então, cruzinha as mãos, cruzinha as mãos, todo mundo do meu lado... Nós já estamos do teu lado! Não, do teu lado, literalmente, vem aqui, que tem que aguardar... Nesse desafio, nós vamos colocar 50 fases! Nossa senhora! Vocês estão preparados? Eu não! Não! Tá bom! Mas a gente vai, mesmo assim... Eu vou contar até três pra iniciar a brincadeira. Enquanto eu conto até três, a galerinha lá em casa já vai se inscrevendo no canal do Duduzinho pra ajudar a gente a chegar aos 700 mil inscritos! Glória a Deus! Obrigada, gente, por todo o apoio! E já vai deixando o like também, né, gente? Calma, Bianca, calma, que tem que cantar o hino! Canta o hino! Like, êxito, se inscreve no canal! Quer ajudar? Deixa o like, êxito, se inscreve no canal! Vamos lá! Eu vou começar a partida em três, dois, um e... Vai! Bora! Vamos lá, vai! Duduzinho, seguinte, filho... A gente não precisa ser rápido, a gente só precisa conseguir passar, só isso. Tá escutando as dicas do professor ainda, né? É, ali, ó. A gente só precisa ir o mais longe... Aqui, Dudu, volta! Aqui, ele empurra! Aqui no meio! A gente tem que passar pro outro lado! Sobe, Dudu! Ih, o Dudu vai cair. Aí, boa, garoto! É porque a visão é diferente, Bianca. Vem aqui agora, pula! Aqui, Dudu! Conseguiu, Dudu? Ah, eu caí, Dudu! Agora vem aqui na pontua, dando... Aqui, ó! Aí, eu caí! Aí, boa, seu Victor! Os dois que estavam dando aula caíram! Aí, eu tava dando aula também, uai! Eu e o seu Victor querendo ensinar e nós caímos! Só a bananinha tá aqui, né? Eu nem joguei essa fase, mano! É aqui, né, pai? É aqui no meio, porque a gente vai ter que passar pro outro lado aqui, ó! A bananinha tá esperando vocês aqui! Aqui no meio, agora a gente passa pro lado de cima... Assim... E agora aqui na ponta, aqui, ó! Eu quase caí! Agora eu consegui! Ai, eu consegui! Boa, eu também consegui! Agora aqui também, a gente vai passar pro lado de cima desse daqui... E pular naquele lá embaixo, lá, ó! Consegui! E passar pra cima desse daqui, ó! Não, não consegui, pai! Desculpa! Caiu! Caiu! Pula, Nipo! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Calma! Bora! Vagarinho! Vamos na calma que a gente consegue, Dudu! E aqui, né? Onde que é? Você que sabe? Você preferia ir? Aqui é melhor! Desse cantinho, já! Aqui nessa pontinha, já, ó! Não precisa nem se mexer, ó! É, ele passa sozinho, a gente, pra cima, ó! Aí, agora vem pra cá! Agora vem aqui no cantinho, Dudu! Beleza! E se joga lá embaixo, perfeito! Agora vamos passar pro lado de cima aqui, pra pular lá embaixo! Agora! Nossa! Quer dizer, agora pra ir, né? Eu não pulei! Agora precisamos passar pra... Aê, boa! Agora é só pular aqui! Aê, papai! Conseguimos! Um aqui, aqui... Essa você sabe, né, papai? De boa! Vamos sem pressa, porque... Qual que você prefere? A gente tem um tempão! Vai pelo qual você prefere! Eu prefiro por aqui, você prefere pelo outro, né? Uhum! O importante é a gente se encontrar ali... Aê! A gente precisa... Aê, se encontramos aqui, vamos seguir por aqui agora! Essa daqui não é tão difícil! É, senhor Victor Nincu, vocês não precisam pular grudados... Ah, ele caiu, beleza! Mas só pode ir pra próxima... Pra próxima fase juntos! Tá! Tipo, vocês podem ficar esperando ele no final da fase, entendeu? É que nós fomos em uma fase aqui que tem duas opções pra gente seguir... O Dudu foi por uma, eu fui pela outra! Beleza! Gente, nós tivemos que fazer uma pausa aqui, que eu fui atender o Rafa... Mas estamos parados no mesmo lugar que estava... E agora vamos continuar! Dudu, você sabe que aqui tem que pular no canto, né? Sei, só que eu não gosto! Eu pulei! Aí, consegui! Boa, garoto! Agora é só subir de novo! Pelo que eu estou vendo, Dudu Beteru e Biano Beteru seguem na liderança! Nossa! Eu vou ficar esperando essa fase que eu quero ver vocês passarem! Você quer ver? Beleza, bora Duduzão! Só não vamos na mesma, tá? Isso, vamos cada um em uma, daí a gente bagunça bastante pra eles! Isso! Uou! Que? Tá, vamos lá, papai! Ah, vocês esqueceram que cada um tem uma visão, né? Nessa parte aí, galera! Eu tô aí, tô aí, relaxa! Minha nossa, eles ainda estão lá embaixo, lá no branco! Boa, continua trolando, senhor Victor! Obrigado! Vem, papai! Só não cai! A dica é a primeira pessoa aí, galera! Vamos se esforçar, Dudu! Vamos dar o nosso melhor! Calma! Aê, consegui, pai! Vou te esperar! Quase eu caí nessa parte, gente! Vou te esperar porque você é meu duo! Tá, você só tem que me esperar pra terminar na hora que termina a fase, pra ir pra próxima! Ah, então posso ir, então! A gente precisa ir juntos pra próxima! Vamos sem pressa, na boa, vamos caprichar! Tô na primeira fase, tô na primeira fase! O tempo não muda nada, só o que importa é a gente dar o nosso melhor! Isso mesmo! Aê, consegui! Olha, o que que chegou, galera? Eu vou esperar você aqui em cima! Pai, não! Não, não... Mentira que tem essa fase! Pai! Eu acredito, pai! Ó, bora, segue a cara, segue a cara da banana, segue a cara da banana, segue a cara da banana! Mentira que tem essa fase! Ai, ai, segue a cara da banana, não! Pai! Boa, senhor Victor! Concentração total nessa fase! Eu não acredito! Ei, Vino, olha a loja, olha a loja! Olha a loja! Olha a loja! Isso tá fechado! Aqui não é live, não, rapaz! Pronto, pai, vou te esperar! Meu Deus, gente, o Dudu conseguiu, eu não acredito! Ai, que pressão! A pior fase da vida pra mim! Pai, usa shift lock, pai! Caí! Que fase que é? Calma, mas eu caí até azul, Dudu, vem comigo, até azul! Caí, pronto! Boa, né? Ah, pai, eles nos passaram já, papai! Ah, mas eles tem que passar daquela fase, filho! Não! Ih, passaram mais não! Eles conseguiram chegar até aquela fase? Não, eles caíram até o final! Olha aí, Dudu, tamo na frente ainda! Gente, é sério, essa fase é meu pesadelo, gente! Que fase que é? Mano, nas lives, tanto na minha quanto no do Biano, meu amigo, a gente sofre nessa fase! Como é que a fase que é? Essa fase é uma da... Ah, é uma que eu tenho muita dificuldade de fazer. Ela é normal, sem ser máquina. Ainda mais máquina do jeito que ela é, pra mim é mais horrível ainda. Gente, eu tenho um vídeo, galera, passei 45 fases, acabei de postar no meu canal, eu tenho um outro vídeo que eu completei 30 fases, eu tenho um outro vídeo que eu fiz a Tower Rage normal, quatro vezes seguidas em nove minutos. Só que essa fase aí, pra mim, olha... Mas eu vou passar pelo Dudu. Ah, eu vou te esperar, tá? Aqui, vai. Eu vou passar ela pelo Duduzinho agora. O filho faz tudo pelo pai, né? O pai faz tudo pelo filho, né, Biana? Então... Vai que vai. Você confia, Dudu? Eu confio. Você tem que botar uma coisa na cabeça. Essa fase é fácil, é só pegar o jeito. Tá, essa fase é fácil. Eu acredito, Dudu. Tá, não é tão... Não! Aí, tá, beleza. Ótimo, Dudu. Ainda bem que a gente não tá morrendo, filho. Deixa eu tentar ir primeiro. Vai, você primeiro. Vai, vai. Essa fase é apenas uma fase, Biana, ela vai passar. Pula! Ah, eu não pulei! Tá, eu caí na rosa, Dudu. Eu posso te esperar aqui? Não, você tem que ficar junto comigo. Mas como que eu vou cair aí? Você tem que cair na rosa, vai descendo devagar. Pronto. É, aí você pode me esperar. Beleza. Nossa, é tão bom não ter uma dúvida. Ó os meninos ali embaixo, gente. Como assim, velho? Ah, você morreu. Caiu de novo. Como assim é o Vitor? Aê, foi isso. Vai, Dudu, vambora. Biano e Dudu Beteiro seguem na liderança, enquanto seu Vitor e Nipu ainda estão na fase branca. Que bom que a gente estão na fase branca. Na primeira... Não, eles já passaram tudo porque eles estão na fase branca, entendeu? É, na fase branca, então zeraram. De baixo, né? Esqueci já lá. Duduzinho tá pro APEI. Tá treinandinho, né? Tô orgulhoso. Tá, agora vai, Dudu. Posso ir primeiro, pai? Biano, a dica é shift lock. Tu tem que ter shift lock. Não, depende. Depende de opinião. Tem gente que gosta, tem gente que não. Calma, não cair tudo. Pode ficar aí. Eu não posso ficar aí, Dudu. Não? Não, não pode. Pode cair na vermelha. Nem na vermelha, eu tenho que ficar na rosa. Tá, deixa eu ver como que eu vou cair na rosa. Tá, tô na rosa. Galera, vocês tomam cuidado pra quando vocês passem aí. A verde, a verde limão, quando vocês vão passar pra ela. Tem tipo um bloquinho que pode... Vou passar de lado ali. Que tem... Eu acho que algum porcê do distante de pegar na cabeça de vocês e vocês caírem tudo. Então tomem cuidado. Eu uso shift lock, aí eu pulo reto e eu vou pro lado. Dudu, eu vou na frente agora. Bora, Limpô. Representa agora. Agora vai, hein? Vamos. Confira. O negócio já vai pra o lado. Eu não sabia. Não. Eu nunca passei a primeira parte. Cara, eu tô agora ali pro nosso chão. Meu amigo. É agora. É agora, Sr. Victor. E agora as equipes seguem empatadas no mesmo lugar. Não, empatadas nada. Nós passamos. Ah, não, eles estão duas. Nós fomos mais longe, tá doido? Vamos fazer assim. Se o Limpô e o Ironagro. Se o Limpô e o Sr. Victor caírem de novo, a gente reseta e vamos pra outra partida, beleza? Eu cansei de subir. Eu cansei de subir. Cheguei, bora. Ai, Dudu, o que eu fiz? Ah, pai. Vai lá, Dudu, pode cair. Vai subindo que você tem que me esperar nessa fase só. Ah, é verdade. Eu tô na mesma fase que você, só tô um pouquinho atrás. Eu não devia ter pulado. Você pulou? Não, eu não devia ter pulado aqui. Ah, entendi. Você pulou antes da hora. Aê, pai, posso passar já? Posso ir passando? Não, ainda não. Não, você tem que me esperar nessa fase. Quer dizer, você não pode passar pra próxima sem eu estar junto. É preciso cair? Ai, que agonia. Ele tá naslobiano. Cai pra cinza, Dudu. Não, é, você tem que ficar no final da cinza, Dudu. Aê, ele tá no final da cinza. Ah, onde o Dudu tá está, acho que... Sim, sim, ele tava ali em cima. Ai, mano, vou, Nipu. Nossa, essa fase. Nossa, velho, calma. Eles chegaram na amarela? Eles chegaram na amarela. Meu amigo, essa fase é muito difícil. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Eu vou, eu vou, eu vou. Os que conseguiu passar aqui, por enquanto, foi eu e o Duduzão, né, Duduzão. Ixi. Pronto, pronto, Nipu. Vem, vem, vem. Ah, não. Caíram tudo. Não acredito. Caíram. Tá, vamos, vamos esquipar. Tá empatado. Eles chegaram no mesmo lugar que a gente. Vocês vão passar na amarela? O único que passou lá até agora foi o Dudu. Ah, lembrando, galera, que eu também não conto, tá? Vai, começa a outra. Boa sorte. Tá, vamos lá, vai. Acreditem, representa. Vamos, agora vai, Dudu. Vamos torcer pra que não tenha aquela fase. É só não ter aquela fase. Se eu não tiver... É a única fase que eu tenho dificuldade, gente. Só aquela. Ah, o que que fazer? Cuidado no laser, Nipu. Nossa, olha os lasers na cabeça. Não acredito que tinha que pular. Olha aqui, Dudu, laser. Ai, segui. Não. É, esqueceu do lado, Dudu. Eu quero mudar aquele dinheiro. Tá, tô esperando no final da Azul. Tá. Deixa eles ir, não tem problema. O importante é que a gente faça o nosso melhor. Mais uma coisa, a gente ainda tá na frente. Que é o mais importante. Oi, Iromago. Oi, Sr. Victor. Opa. A gente tá na frente, pai? Não, eles tão na frente. Nossa, essa fase que é chatinha também. Aí, vamos lá. Ah, essa é a Izzy. Essa é boa. Vamos lá. Eita. Aqui, aqui. Aí. Tam, 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 tam. Vamos lá, lá. Eu tentei fazer o seu Victor cair. Ah, essa daqui é um pouco difícil. Vai. Consegui. Boa. Beleza. Vai. Consegui. Ó, essa daqui não precisa nem pular, Dudu. É só... Só cair embaixo aqui. Três, dois, um. Boa. Consegui. Boa, garoto. Passamos numa fase de fim. Ah, esse eu já tô acostumado a passar, porque normalmente... É de boa essa aqui, Nibu. Ó, reloginho. Aham. Ah, tem reloginho. Não, pai, perdi. Relógio. Ah, não, Dudu. Você vai superar o relógio hoje, Dudu. Que que é reloginho? Ah, esse relógio eu gosto. Esse relógio eu gosto. Ah, eu sei. Já vi qual que é. Esse é de boa. Eu pensei que era o outro relógio. Tá. Vai, eles tão na frente, hein. Nossa, velho. Calma. Não. Calma. 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 Aí. Calma. Calma. Boa, Dudu. Calma, boa, Nibu. Boa, boa, boa. Boa, garota. Vamos. Que massa. Tá legal, hein. Ah, esse é legal. Ah, esse é de boa. É só ir pulandinho e ir pra frente. Galera, a banda não é muito grande. Ela não consegue passar dessa parte aqui. Sem desculpinhas, Tati. Ó, cuidado aqui, Nibu. Cuidado aqui. Tô vendo. Essa amarela é de boa. Não, Nibu. Invite que ir, invite que ir. Vamos caprichar. Eu tô ficando nervoso. Não pode. Mano, eu não gosto dessa fase aqui. Não, mentira. Eu tô calminho. Agora eu tô no bando agora, galera. Tudo mentira. Eu tô calminho. Ah, como que faz? Aí. Cuidado, Nibu. Ah, pai. Eu não gosto dessa fase, mano. Essa fase é mal fraco. Não é nada teu fraco. Aqui. Aqui. Hoje, Dudu Beleiro. Você vai se superar. Caraca. Ele é boni, Nibu. Ai, meu Deus. Cuidado, mano. Aquele que fica girando é só ficar andando nele de boa, como se ele tivesse parado. Calma, calma. Se eu passar dessa fase... Vai de boa, como se ele tivesse parado, ó. É facinho, ó. Tá vendo? Boa, Nibu. Vai ter que ser um de cada vez nessa, pra gente não atrapalhar um ao outro. Essa tá mais disputada, hein. Tá bonita, hein. Essa tá legal. Calma. É só ficar parado, Dudu. Vai, Dudu. Boa sorte. Um equilíbrio. Boa, Nibu. Boa. Cuidado aqui, essa daqui, né. Calma. Ai, eu consegui. Boa, garoto. Ei, ei. Você tem que me esperar, hein. Eu já desci, ó. Já tava descendo. Ai, ai. Minha vez. Porra. Vai, pai. Vai, galera. Vai. Vocês, vai. Ele não tá girando, Dudu. Que? Não. Boa, Dudu. Oi, gente. Mano, você viu onde eu tava parado? A hora que eles morreram. A gente morreu na fase... Essa aí que vocês estão. Na roxa? Não, a de cima. A branca. Aí. Boa. Tá, empatamos com eles, Dudu. E não é difícil fazer essa. Eu sei, essa não é tão difícil. Nossa, tô trolando muito, né? Daí vai ver um murro. Quem morreu aqui? O Sr. Victor? É. É. Eu tava parado, o laser simplesmente relou na minha cabeça. Boa, Sr. Victor. Consegui, consegui. Consegui também. Eu acho que eles morreram aqui nessa parte de cima, pelo jeito que o Sr. Victor falou. Foi na parte de cima. Difícil. É só... Só precisamos passar essa parte, Dudu. Ah, mano, eu tô esquecendo aquela parte ali que tem que dar um pulinho e eu tô caindo no vão. É só ficar com o vinho. Ficou estressado. Passa, eu consegui. Boa, garoto. Passamos eles. Ó, caí. Aqui é fácil, vai. Passamos eles. Uhul. Aê, garoto. Ah, tá. Essa eu tenho um pouco de dificuldade por ser pulo longo, mas indo devagarinho dá certo. Consegui. Eu não gosto muito de pulo longo assim também. Aê, conseguimos. Vai você primeiro. Aê, consegui. Eu vou pôr nós aqui no final. Boa, Dudu. Tive que seguir. Ufa! Ai, gente. A gente tá na primeira fase, tá bom, pai? Isso, tamo na primeira. Vai você primeiro. Isso. Mas é claro que nós estamos na primeira. Então caí, não tem problema cair. É, eu ia dizer a mesma coisa. Ué, por que que eu vou cair se eu posso continuar subindo? Por que que eu vou querer ir pra baixo na vida se eu posso continuar só crescendo na vida? Tá, galera. Olha. Ô, pai. Aqui tem um corta caminho, mas eu não vou fazer pra não ter perigo de cair, tá bom? Tá. Eu nunca fiz esse corta caminho, você acredita? Eu já fiz várias vezes. Você já fez várias vezes, mas não pegou o jeito. Isso. Ah, tá, isso daqui não é tão difícil, só que na hora de pular pra outra lá, tem que cuidar pra não bater a cabeça. Sim. Agora. Aí, boa. Biano, terminei. Consegui. Boa, garoto. Aí. Nossa, mano, o Dudu tá mandando muito bem, cara. Tá. Ele tá gravando, ele não manda tão bem agora, ele tá mandando agora. Vai, vai. Foi mal, Dudu. Nossa, Biano caiu, seu Victor. Foi mal, Dudu. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Nós paramos na décima sexta. Olha. Bora, Dudu. Vamos seguir de novo. Tiro e seu Victor. Eles pararam na vermelha lá. Ah, eu dei muita bobeira, cara. Não pegar na escada. Brincadeira. Não é possível, velho. Nossa, eu vi que tô... O laser não tá comigo hoje. Gente, os meninos caíram de novo. A gente tava tentando fazer mais, mas a dona Simone tá chamando a gente pra almoçar. Tô chegando, hein, viu? Gente, logo a gente traz mais brincadeira. E os meninos, se eles quiserem, eles podem continuar tentando. A gente mostra no final do vídeo se acaso eles conseguirem fazer melhor do que nós fizemos, né? Beleza, Duduzinho? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. E dá só que assistiu até o final. Valeu, até mais. E tchau. Valeu, gente. Fica com Deus. Ih, hu.